Sabe agora o que eu vou comer? Uma comida bem gostosa e incrível Essa lasanha eu vou fazer Agora tudo vou comer Comi hambúrguer e nutella até estourar o umbigo Esse reflita gostoso que aconteceu com você Oi, te liguei, pois estou preocupadinho Tudo bem, me conta bem rapidinho Engordei, olha só o meu bracinho Tudo bem, agora levanta o pezinho E quem mandou exagerar? E agora pode malhar Malha, malha, malha Eu quero ver você suar E você não vai engordar Sabe agora o que eu vou comer? Só salada é saudável, tá horrível Tudo isso é para emagrecer Você engordou, tem que perder Eu gosto de vaca preta, mas isto acaba contigo Isso também é gostoso, agora eu vou comer Oi, te peguei, comendo um pastelzinho Me dá isso e vá malhar um pouquinho Eu paguei o meu treino direitinho Estou bem e já estou bem magrinho As meninas querem me beijar Eu nunca mais vou engordar Nunca, nunca, nunca Saudável eu quero ficar Gorduras eu vou evitar Sim, sim Gorduras eu vou evitar Sim, sim Gorduras eu vou evitar Gorduras eu vou evitar E aí galera Eu sou o Rodrigo Mota E esse foi mais um vídeo Aqui do canal Galera Deixe o seu like nesse vídeo E compartilhe pra todos seus amigos E se inscreva nesse canal Você que é novo, beleza? Tamo junto Me segue lá no meu Instagram Que é arroba rodrigomotatv, beleza? Lá eu posto várias fotos e vídeos legais E também temos a nossa caixa postal Que eu vou deixar na descrição desse vídeo Se você quiser mandar alguma coisa pro nosso canal Fique à vontade, beleza? Olha só, rapei um suvato pra tirar foto, né? Foi desse lado Mas o outro tá cabeludo Então eu vou rapar ali Até o próximo vídeo Falou e tchau!